Não tenha medo de cobrar quando não tá cumprindo. Não tenha medo. Chama pra um lado, conversa. Alinha, conversa uma vez. Ó, fulaninha, tá difícil. Você não tá fazendo aquilo que a gente combinou. A segunda vez, chama de novo, ó. A gente tá tendo essa conversa pela segunda vez. E aí eu tenho que me lascar, fazer coisa que era pra você tá fazendo. Não tá legal pra mim. A terceira vez, você já tem que ser mais firme. Ó, Maria, se você não fizer as coisas do jeito que eu quero, eu vou ter que botar alguém que faça. Eu preciso de alguém que faça desse jeito. É a terceira vez que eu falo contigo. Será que eu vou ter que ter uma quarta conversa? Eu não tenho paciência pra ter que conversar contigo pela quarta vez sobre isso. E nem tempo. Nem tempo, Eli! Nem tempo! Então, Maria, pelo amor de Deus, faz a coisa do jeito que a gente tá pedindo, que aí funciona. Se você não fizer, eu vou ter que botar alguém que faça, Maria. Não tem jeito. Essa é a lógica!